Então, os cashbacks que a gente mais tem usado aqui, que a gente mais usou em 2020, que foi sucesso pra gente, foi a Melius, o AmiDigital, o Dots e o Sfera, do Santander. Esses foram os tops. Existem outros também, tem o KM de Vantagens, a gente falou sobre combustível, no Posto Ipiranga tem o KM de Vantagens, que também dá um desconto bem bacana. Tem o PicPay também, que ele é um tipo, um banco assim, que ele é forma de pagamento, ele é forma de recebimento e ele também é cashback. Então assim, tem diversos, se você jogar no Google, você vai lá ver milhares deles e daí é pesquisar o que se enquadra mais ali, o que você gosta mais, onde você usa mais. Toda vez que você for comprar alguma coisa na internet, procura cupom desconto, perde 10, 15 minutos aí, acha uns cuponzinhos. Tem muita coisa que recebe no seu e-mail, o iFood faz muito isso, toda hora, cupom desconto 10, 15, 12, 8 reais e faz diferença, entendeu? Às vezes você fica pensando, ah, será que eu peço uma batata a mais? Aí você ganhou 8 reais e você já pede a batata, então você ficou meio assim, digamos. Meio assim, exatamente.